Já parou pra se lembrar de quem nunca esquece de você? A Toca Livros dedica esse mês as pessoas mais importantes de nossa vida, as mamães. Dia das Mães Toca Livros. É amor em dobro. Compre seis meses de assinatura ilimitada e ganhe mais seis meses. É isso mesmo. Um presentão daqueles pra sua mãe um ano todo. tocalivros.com. Acesse ou baixe nosso aplicativo.